Boa tarde a todos, estamos aqui mais uma vez para um Vamos Conversar. Este Vamos Conversar será com Inês Castanheira, que é uma poetisa, ou poeta como agora é costume dizer-se, é também uma excelente comunicadora, uma diretora criativa, e portanto vai-nos permitir ter aqui uma conversa muito interessante, conversa essa, moderada como sempre pelo Wagner Merige, que é também escritor, é editor e gestão cultural, está metido sempre em projetos culturais interessantes. Assim, convido-vos a assistirem connosco, têm acesso ao link se quiserem conversar diretamente com a Inês Castanheira, ou podem seguir-nos pelo Facebook e ir colocando as vossas questões se quiserem nas mensagenzinhas do Facebook, que eu farei o contacto, farei a ponte para esta nossa conversa dentro do Zoom. Então, obrigada, Inês, obrigada, Wagner, vamos à conversa! Olá, boa tarde a todas e a todos, é uma honra, é um prazer estarmos aqui novamente, nesse projeto fantástico que é o Vamos Conversar, onde eu tenho a oportunidade de conversar com pessoas fantásticas. Hoje é uma conversa sobre literatura, castelos e bairros de livros com a Minês Castanheira, ela é poeta, ela é comunicadora, é mãe e faz parte de um projeto que tem um nome muito interessante, que é Bairro dos Livros. Antes de eu fazer a primeira pergunta para ela, eu quero agradecer a Cristina e toda a sua equipa do Centro Cultural Peneda Saudade pela parceria, convidar vocês, todas as pessoas que estão aí participando conosco dessa conversa para enviarem comentários e perguntas para a gente fazer dessa conversa ainda mais rica e podermos uns aprender com os outros. Querida Minês, muitíssimo obrigada, obrigado por ter aceito essa conversa conosco. Muito obrigada, Wagner, muito obrigada, Cristina, muito obrigada, agradeço muito por ter um privilégio. para estar aqui. Pois, olha, você diz, a poesia está em todas as coisas que ainda falta viver. Curiosidade, conta para nós, o que ainda falta viver? Tudo, tudo que ainda falta viver. Eu tenho o privilégio, mais uma vez, eu sou uma rapariga cheia de sorte e tenho o privilégio de trabalhar numa cooperativa cultural, que foi muito sonhada e que existe há 10 anos e que me permite a mim e aos meus colegas, às minhas colegas que trabalham no bairro dos livros, fazer aquilo que gostamos de fazer, criar todos os dias coisas muito diferentes, escrever muito, ler ainda mais e, sobretudo, manter acesa uma sensação de esperança, uma certeza, é mais do que uma sensação, é uma certeza de que ainda está tudo por fazer, de que tudo é possível e o trabalho diário tem-nos vindo a provar nos últimos 10 anos que isso é mesmo assim, nem que seja por força da vontade e da luta, muitas vezes, mas isso é mesmo assim e é fantástico, porque eu tenho consciência de que nem toda a gente tem essa sorte, portanto, eu poder fazer isso garante-me que está ainda quase tudo por fazer, portanto, é uma questão de sonharmos e de termos vontade. E como foi crescer no meio dos livros da Sofia de Melo, Brenner, Andressen? Foi engraçado, eu cresci numa casa que sempre teve livros, cresci arrodeada de livros, acho que não necessariamente livros infantis ou infantis ou jovenis, também acho que antigamente não havia essa distinção dessa forma, mas os meus pais sempre leram, o meu pai, sobretudo, sempre foi um hábil colecionador de livros e, portanto, as memórias que eu tenho da minha infância são de ter livros em permanência, em todo lado, são de ler à hora da refeição, sem que isso fosse um problema, são de os livros estarem sempre numa permanente desarrumação, e isso é a sua própria afirmação e, portanto, nós servíamos dos livros para tudo, para brincar, para ler e nunca orientaram propriamente as minhas leituras, mas tive a sorte de ter muitos livros em casa, de ter uma fantástica biblioteca, parte dela trouxe comigo quando saí de casa e ela tem-me valido de muito, portanto, eu faço questão de a continuar, porque também só sei dizer rodeada de livros, mas fez uma coisa engraçada que é, quando a gente cresce a achar que escrever é como fazer outra coisa qualquer, é como ser carpinteiro ou como trabalhar numa loja, isso torna-se possível, torna-se uma realidade e, portanto, eu sempre soube desde pequenina que, talvez por força desse contato com os livros e com a força que esses livros tinham no meu imaginário e no meu dia-a-dia, no meu cotidiano, porque os livros são coisas, para mim e felizmente para muita gente que me rodeia, os livros são coisas, são, antes de mais, objetos, coisas que estão próximas, as coisas que estão aqui pertinho e essa familiaridade ajuda muito a aproximar a que os livros não pareçam coisas estranhas e, portanto, eu achava que fazer livros e escrever, eu não sabia muito bem o que é que ia ser, mas eu tinha a certeza absoluta que ia passar a minha vida rodeada de livros e, portanto, quando eu cresci e tive a felicidade de me cruzar com pessoas que, como eu, queriam construir um bairro dos livros, só que ainda não tinha nome, que é, aliás, a coisa mais fácil, não é? O mais difícil é descobrir o que é que quer. E nós sabíamos o que é que queríamos fazer, não existia e, portanto, inventámos-lo. E, portanto, para mim viver rodeada de livros e trabalhar com livros, quer seja para montar as instalações com a Catarina Rocha, que é a minha companheira no crime, no bairro dos livros, ou com a Isabel, ou com a Cláudia, ou fazer outra coisa qualquer com os livros, ou lê-los, ou escrevê-los, ou serrá-los ao meio. Para mim, tudo isso implica o mesmo amor aos livros e o mesmo desrespeito ao objeto que vem do respeito pelo objeto. Não sei se faz sentido o que eu estou a ver. Faz todo sentido, inclusive porque, ao que tudo consta, você, com sete, oito anos, já imprimia textos escritos por você e saia a pregar pelas montras e vitrines das lojas pelas ruas. Da verdade, eu fui essa criança, eu fui essa menina, que quando havia o concurso da escola, a quem a professora dizia, escreves muito bem, escreves muito bem e tal. E quanto mais ela dizia, tu escreves bem, mais eu queria escrever. E, então, quando fazia composições que achava que estavam dignas, e até coisas mais extensas, eu lembro que a primeira vez que eu escrevi um conto, eu fui à papelaria, ter a papacópias, e depois andei a pedir a toda a gente das lojas que me deixassem pôr a história na montra, porque era a maneira que eu comecia de divulgar aquilo que eu estava a escrever. E depois chegava por ali à espera que me dissessem o que achavam daquilo. E, portanto, sim, eu fui essa criança, a criança que participava nos concursos de poesia. Sempre que as pessoas dizem, ah, estas coisas nas escolas, estes programas, isto se calhar não faz muito paz. Faz-te o sentido? Faz. Eu fiz rádio na escola, fiz os concursos de poesia na escola. Agora, eu tinha uma... Eu sempre tive dentro de mim uma... Uma coisa... Ou seja, eu nunca participei de um clube de leitura. E uma vez perguntaram, ai, mas tinhas e tal, e costumas. Eu não sei, eu acho que se eu algum dia quisesse participar de um clube de leitura, eu imaginava um e fazia um. Pronto. É sempre a natureza. É, assim, um bocado... Eu tenho um impulso de criação. Que nunca me foi... Lá está, como diz outra amiga minha, que me conhece muito bem, alguém te regou. Alguns na infância, alguém te regou. Porque isso não vem... Isso não vem de nada. Portanto, naturalmente, deve ter a ver com a forma como eu fui criada, como eu fui educada. Mas, por felicidade, associei-me a pessoas que são tão ou piores que eu, desse ponto de vista. E, portanto, se um diz mata, o outro diz fola. Olha, se você for fazer um clube de leitura, me convida, que eu quero participar. Está a combinar. Mas, olha, voltando na Sofia, você chegou a conviver com ela? Não, não. Que eu me recordo, possivelmente, terminei cruzado com ela, mas, diretamente com ela, não. Agora, a poesia dela sempre fez parte do meu... Como é que eu vou dizer? As palavras da Sofia fazem parte do meu vocabulário. Que é mais do que dizer que eu li a Sofia quando era prima. Há pessoas, há escritores, há autores que exercem sobre nós, quer como pessoas, quer como criadores, um impacto tremendo. E há qualquer coisa... Há uma fotógrafa de quem eu gosto muito. Ah, está. É uma fotógrafa, não é uma escritora, mas ela é húngara e emigrou para os Estados Unidos, que é Sylvia Plachy. Eu não sei se é assim que se diz o nome. Na verdade, nunca ouvi o nome dela dito, portanto, só escrito. E ela dizia que a arte é tão simples como ver uma coisa e reconhecer nela uma verdade. Há qualquer coisa que nos diz que aquilo é assim. E nós não sabemos muito bem explicar porquê. É como quando um poema está terminado e nós sabemos que ele está terminado. E não sabemos muito bem porquê. Há de haver qualquer coisa física, qualquer coisa... Que depois nós chamamos de magia, não é? E há autores, há poemas, há obras de arte que exercem sobre nós uma influência tal, um impacto tal, que aquelas palavras ficam sempre associadas àquelas pessoas, àquela ideia do mundo. E isso é válido para as coisas muito concretas e também é válido para imagens de sítios onde nunca se esteve, para viagens que nunca fizemos, para pessoas com quem nunca falamos. E a Sofia é uma dessas referências. A Sofia na infância, eu acho que para a minha geração, eu nasci em 83, e acho que para a minha geração, a Sofia, a obra infantil dela, mas depois até os contos exemplares um bocadinho mais à frente e depois mais para a frente do resto, não é? Mas lá está. Eu acho que me estou a perder aqui no meu raciocínio. Mas quando nós não distinguimos o que é a dita literatura para a infância e o que é a dita literatura para adultos, porque na verdade as coisas não têm este espartilhamento que nós lhes damos. Estas fronteiras não existem. Estas fronteiras são construídas com outra coisa qualquer. Tudo é mais fluido do que nós pensamos. E se nós dermos a poesia da Sofia a ler a uma criança, naturalmente ela não vai fazer a leitura política que outros fariam. Não vai perceber que a melodia vem do verso ser decassilábico. Mas ela vai perceber o que lá está. E ela vai reconhecer naquelas palavras uma verdade. E vai perceber se o poema fala da injustiça ou não independentemente de perceber todas as nuances políticas ou sociais. E portanto foi esse impacto que a poesia teve sobre mim. Eu não conhecia a Sofia do que eu tenho a memória mas conheci o Mano António Pina por exemplo que é outro escritor. Eu acho que não há ninguém que se tenha cruzado com o Mano António Pina que não tenha por ele uma admiração uma estima e que não tenha sofrido com a partida dele porque de facto o Pina faz falta. E eu digo muitas vezes que eu sou o time Pina porque serei sempre é um escritor cuja visão do mundo mudou me mudou e mudou praticamente para a gente que se cruzou com ele e as palavras do Mano António Pina a maneira como o Mano António Pina nos punha a ver o mundo ao contrário ainda hoje é a maneira como eu tento ver o mundo e sempre que me esqueço de ver o mundo assim é do Pina que eu me lembro do Pina pessoa do Pina poeta agora claro crescer a conhecer o Mano António Pina de facto é crescer a achar que ser poeta é porque é começar outra coisa qualquer pois é esses são acho que os dois escritores que mais te influenciaram ou te referenciam na sua escrita provavelmente provavelmente sim nunca pensei muito nisso porque naturalmente apanhei a biblioteca poética do meu pai e portanto aqueles poetas a Fiamma o Gastão Cruz há ali uma geração mas todos o Carlos de Oliveira Ramos Rosa Adromundo Andrade Alexandre Onil todos esses todos esses nomes e toda essa escrita faz parte do meu crescimento enquanto enquanto pessoa que está a virar mais ou menos adulta é claro que isso mexe muito influencia muito mas mas opina mais do que os outros todos sim sim você você poderia ler um poema seu para nós um poema estou a falar muito estou a falar mais tenho que me dizer não está ótimo é muito bom ouvi-la e ouvir uma autora principalmente é que depois fico acelerada é melhor é melhor dizerem se estiver ora bem se calhar vou ler um poema que nunca li em público vamos dizer assim nunca li que foi escrito durante a pandemia que é uma coisa muito curtinha que se chama prescrição foi escrito durante a pandemia e durante especificamente aquela primeira fase do confinamento em que nós não sabíamos exatamente quando é que isto ia acabar se ia acabar e o que era chama-se prescrição eu escrevi-o para a minha filha escrevo-te sentada ao teu lado sabendo que te vais lembrar apenas do nada com que preenches o teu absoluto dia e não das terríveis ausências do isolamento prescrito vais recordar o coração a convocar os rostos da memória a exatidão com que desalinhamos os sorrisos os amigos ao longo dessa mescla adocicada de espaço e ternura as mãos agradecidas pelo cotidiano milagre gastar decisões saber onde pousar pintas pincel os braços dentro da cabeça não procurar respostas não fazer perguntas a sede aprendê-la com o mar eu sei que essa sua filha também ela leva muita poesia para a sua vida para a sua escrita e recebe muitos versos né sim a maternidade é uma coisa é uma coisa assim que nos desconstrói para depois construir outra vez é uma coisa a maternidade deve ser dos temas sobre os quais eu mais reflito quando escrevo suponho que seja assim é um tema que me interessa é o tema da maternidade e da criação porque de alguma maneira são semelhantes há pontos de contacto entre esta coisa de criar um filho e de criar obra e noutras coisas parece que são o oposto porque o criador muitas vezes tem que destruir para criar ora isso é exatamente o oposto da maternidade talvez haja alguma auto destruição para criar não sei mas é um tema muito interessante sim e como você lidou com a pandemia pois mal muito mal como toda a gente acho eu eu acho que nós ainda estamos a lidar com a pandemia há algumas coisas interessantes que acho que todos sentimos durante a pandemia foi em primeiro lugar como os como dizer os filhos ou aqueles que geralmente são os preferidos que é a ciência que é a cultura de repente viraram chegaram à rivalta foram trazidas à nossa atenção quando isto aconteceu nós confiamos nos cientistas e confiamos nas pessoas da área da saúde para nos ajudarem para nos darem respostas e os artistas em perfeito desequilíbrio porque foi isso que aconteceu isto foi uma tragédia muito grande no setor cultural no setor artístico também e cujas consequências ainda vão ser faladas e discutidas espero eu no futuro mas que só agora começam a aparecer a sério e não sentimos isso por exemplo no barco dos livros à nossa volta as coisas estão muito difíceis para este setor são muitas famílias que estão aflitas e que não fizeram na verdade nada de mal mas é curioso ver como naquele primeiro momento quando nós estávamos todos fechados em casa os artistas foram os primeiros a dar a aparecer a dizer o que é que eu posso fazer o que é que eu posso com o que é que eu posso contribuir eu posso ler uma história eu posso escrever eu posso cantar eu posso fazer um concerto para toda a gente a partir de casa eu posso fazer rir eu posso fazer sonhar e isso é isso é isso é isso é é maravilhoso é maravilhoso e não e é inexplicável e não é não é não faz sentido absolutamente nenhum porque é por isto que nós precisamos da arte e é por isto que nós precisamos dos criadores por outro lado eu também sinto que houve uma certa urgência em refletir no momento os filósofos os poetas os escritores desataram todos a escrever e a produzir sobre aquilo que estava a acontecer e houve uma série de antologias e de coisas que saíram alguns objetos editoriais inclusive blogos e projetos coletivos e eu perguntei muitas vezes se fazia sentido estarmos em cima do acontecimento ainda à quente se era possível sem esse distanciamento perceber o que nos estava a acontecer não tenho a certeza nada contra mas não tenho a certeza que seja muito produtivo assim percebo o impulso porque está toda a gente a fazer perguntas mas às vezes é preciso mesmo só fazer perguntas às vezes ninguém tem a resposta nós não estamos habituados a isto nós gostamos de ter uma resposta imediata por isso é que o Google é um sucesso porque o problema é que as máquinas são cada vez mais inteligentes e cada vez mais trabalhadas para nos dar mais o mesmo e portanto muito facilmente nós estamos a fazer as mesmas perguntas e estamos a ser induzidos em erro pelas nossas próprias pesquisas e pela nossa isto já é tão afunilado tão dedicado corremos o risco de estarmos a tirar estamos cada vez mais a ficar na nossa zona de conforto e cada vez menos a obrigarmos ao confronto com o outro com aquilo que não conhecemos com aquilo com que não concordamos isso é muito perigoso e acho que a pandemia se as coisas já estavam polarizadas a pandemia ainda veio trazer mais esse distanciamento porque agora nem sequer temos que ir ao café e cruzarmos com o vizinho que não gostamos e que pensa o oposto de nós nem sequer precisamos podemos andar só nos chats e nos grupos com as pessoas com quem concordamos e que são iguais a nós isso não é bom não parece que seja bom e acho que a arte também serve para isso a poesia também serve para isso e para nos trazer essa empatia isso por um lado por outro lado nós no Bar dos Livres fizemos um exercício muito engraçado em 2020 que este ano quisemos repetir de alguma maneira que foi ir ao passado e procurar perceber o que é que há 100 anos outros escritores ou noutras situações em que havia vamos dizer assim urgências na área de saúde coisas que nos obrigaram a isolamentos acercos pandemias ou coisas como a SIDA o cancro quando estas coisas surgiram e pouco se sabia delas o que é que os criadores escreveram sobre elas e isso trouxe-nos algum conforto e ajudou-nos a relativizar algumas coisas e a perceber que no fundo estamos muito mais próximos uns dos outros do que pensávamos um poema como nós do Cesário Verde que eu há 5 anos jamais entenderia e que hoje depois de 2 anos de pandemia já sei algumas ideias algumas imagens do poema de Cor porque as reconheço porque são verdade quando ele fala do que na altura eram os portos os portos com os navios atracados sem poderem sair e nós sabemos nós lembramos-nos das imagens dos aeroportos fechados não havia voo ninguém podia sair de casa ninguém sabia o que é que ia acontecer é exatamente a mesma sensação isso ajuda-nos a tentar relativizar agora acho que vivi a pandemia tão mal como toda a gente com um enorme privilégio de ter uma casa de ter a minha família de estar tudo bem na verdade não perdi muito com a pandemia mas estas coisas põem-nos à prova não é? Pois você tocou aí em muitos pontos muitíssimos interessantes vamos passar algumas horas eu creio refletindo só sobre essa sua fala agora são muitas coisas muito importantes que você disse poderíamos abordar várias delas mas eu concordo com você de como tivemos quer dizer a humanidade teve mais uma vez a oportunidade de olhar para as suas coisas mais sensíveis e a arte a cultura é o acalento é o momento de ressignificação da vida agora eu te pergunto e você também tocou no ponto de que tem algumas famílias que trabalham com isso que ficaram fragilizadas que ficaram tal como converter esses erros vamos dizer assim alguns dessas consequências dessas pandemias são erros nossos em mais sensibilidade e de que forma que os livros são importantes para esse processo porque por exemplo Portugal às vezes a gente por exemplo o Antônio Carlos contou-nos numa dessas conversas aqui que houve um dado que ele teve acesso que por exemplo durante a pandemia Portugal e a Grécia tinham lido menos online comprado menos online do que outros países mesmo assim houve uma valorização da arte da cultura dos autores e tal mesmo mas como converter isso tudo em conforto para a sociedade vamos dizer pois eu não sei mas perguntas especificamente em relação aos trabalhadores do setor da cultura você não estava dizendo que algumas famílias ficaram fragilizadas alguns sim nós sentimos isso e como essa também é uma das missões do bairro dos livros uma das coisas que nós tentamos fazer foi e porque nós conseguimos converter algumas das coisas que nós fazíamos em projetos online e voltamos muito não foi fácil mas conseguimos passar aquela fase pior em que a maior parte das empresas à nossa volta no nosso setor rebentaram as associações de teatro fecharam estúdios que alugavam figurinos fecharam venderam tudo equipas pessoal de multimédia do vídeo e da fotografia venderam tudo o que tinham venderam os materiais todos e fecharam a empresa atores companhias de teatro também fecharam diesel de poesia que deixaram de trabalhar isto para já não falar de outras áreas mas assim das pessoas com quem ilustradores que ficaram muito aflitos muita gente com quem nós trabalhamos nós somos um nucleador muito pequenino mas somos uma família enorme de gente que dependendo do projeto vem trabalhando connosco e nós tentamos sempre que haja essa relação essa ligação à terra porque eles são a nossa ligação à terra sem esta equipa generosa incrível de pessoas nenhum dos nossos projetos era possível nenhum e valorizamos muito esta família grande que nós temos já há 10 anos que fomos construindo e é muito difícil vê-los passar um mau bocado em todos os projetos que conseguimos tentamos devolver isso é uma preocupação que nós temos devolver criar contratar trazer para a equipa porque sabemos que isso é importante mas também sabemos que não há não há mesmo muito a fazer este setor é um setor muito frágil por todas as razões nós lidamos muitas vezes com ausências de contratos ausência de segurança social impossibilidade de passar recíduos todo o tipo de coisas desde as legais até as contabilísticas por exemplo muitos artistas que não têm noção produzem um texto literário para nós e a seguir mantém um recíduo sem ser criação literária porque nem sonham que se emitiram o recíduo para a criação literária não são taxados a 50% de EFF há uma série de informações erradas desconhecimento receio não dominam as linguagens técnicas vão pedir informações que são mal informais mas é um setor super frágil mal pago e que ainda por cima sofre daquele preconceito terrível que é a maior parte das pessoas que trabalham neste setor gostam muito do que fazem gostam mesmo muito do que fazem isso é terrível porque muitas vezes dizem-nos então mas vocês gostam muito então quase nem precisa-vos pagar vocês gostam e isto o que dito assim de forma caricaturada claro que é ridículo no dia-a-dia sente-se quer dizer não passa pela cabeça de ninguém pedir um orçamento ou pedir um projeto ou um arquiteto e não pagar não passa pela cabeça de ninguém mas isto acontece diariamente com designers ilustradores escritores poetas atores isto acontece diariamente e portanto há esta ideia de que se todos nós dominamos a ferramenta por exemplo como é o caso da língua então se dominamos a ferramenta ou pelo menos a matéria-prima é porque se todos somos capazes de fazer aquilo também não é uma coisa que está destinada só a uns eleitos mas também não é bem assim são anos e anos de treino de formação de sensibilidade de talentos de conhecimento que estão ali e que na verdade aos quais se aplica depois uma forma de valorização estranhíssima mas acho também que estes momentos como a pandemia servem para nós refletirmos qual é o valor que atribuímos às coisas sobretudo qual é o valor que nós atribuímos ao nosso tempo e ao tempo dos outros deve ser das coisas mais importantes que nós temos que é o tempo o tempo que nós dedicamos a alguém a algum projeto a alguma coisa isso é isso é isso é fantástico se nos habituássemos a pensar assim se calhar isto era mais fácil sim você no seu dia a dia como que você divide o seu tempo para a sua criação e para cuidar das questões dos bairros dos livros e eu estou percebendo que também temos aí uma missão de ajudar a emancipar o coletivo que trabalha em volta né de você né sempre no bairro dos livros nós temos sempre essa preocupação estamos sempre a falar com as pessoas sobre os contratos sobre os até mas estás inscrito no sistema social mas não estás mas e porquê mas e o que é que vamos fazer para ajudar e estamos a nos escrever um contrato os artistas têm medo a gente põe-nos um contrato à frente e dizem eu nunca assinei um contrato como eu nunca assinaste um contrato trabalhas há 20 anos nunca assinaste um contrato não não quero assinar não sei e nós temos esta missão é verdade também porque no nosso caso específico tanto a Catarina como eu fizemos esse caminho de vir do lado artístico não é? vir das artes vir do lado da criação e de repente montar uma empresa e aprender da pior maneira possível sublimo da pior maneira possível todas as lições do muito pouco que hoje sabemos foi sempre da pior maneira portanto sentimos que esta é também a nossa maneira de estar e por isso é que também temos uma cooperativa nós acreditamos que temos que deixar o mundo um bocadinho melhor do que ele estava quando está chegando e portanto essa também é a nossa missão é a nossa maneira de estar se nós podemos contribuir contribuímos não podemos não contribuir e às vezes essa contribuição é isso é esse espírito agora como é que se gera o tempo não gera não gera estamos sempre em sempre em perda sempre a tentar encontrar um equilíbrio que não existe portanto é um permanente desequilíbrio é um bocadinho como a maternidade a gente quer ser melhor quer fazer o melhor quer fazer tudo o bem está sempre a refletir se está a fazer a coisa certa se não está e na verdade provavelmente não está a fazer a coisa certa mas nem que está para ali nem que vai para ali portanto temos uma vantagem em que trabalhamos muito com mulheres é uma decisão que nós que nós tomamos há algum tempo é uma coisa que vamos tentando trabalhamos com toda a gente naturalmente tentamos sempre possível contratar mulheres porque sabemos que são aquelas que mais dificilmente são contratadas também percebemos sobretudo com a nossa própria com o nosso próprio crescimento que que estarmos sermos mães e estarmos numa posição em que temos que dividir a vida de outras pessoas e a casa e o trabalho e como isto tudo se mistura ainda por cima quando o trabalho é tão intenso tão criativo e que exige exige tanto esforço e tanto empenho percebemos que desse ponto de vista as mulheres são aquela coisa de um hospital estar-se bem é muito útil eu já escrevi sobre isso esta ideia de que eu tinha um escritório em casa e o escritório passou a ser o quarto do bebê portanto eu passei a ir descascar poemas para a cozinha e isso aconteceu isso aconteceu não é invulgar nós estamos num ensaio e temos que trazer uma criança connosco mas tudo se faz e outra coisa que é bastante difícil admitir mas que é verdade estas coisas tornam-nos melhores tornam-nos mais produtivos eu costumo dizer que escrevo o metro eu falo o metro e escrevo o metro portanto o meu pai metes moeda e eu falo e é um bocado aquela coisa de não nos podemos dar ao luxo e não somos só nós outras pessoas na mesma situação de esperar que venha a inspiração é para escrever quantos caracteres e não é por isso que sai menos bem é diferente é diferente mas o facto de eu poder criar diariamente com uma equipa espetacular super companheira e em coletivo a pensar e se fizéssemos isto e se não sei o que e vem o outro e diz e fazemos isto e fazemos isto e de repente em uma hora esboçamos um projeto que temos depois concretizado aí uns meses e que tem uma componente de performance e que tem uma componente de teatro e que vai buscar a literatura e eu vou buscar aquele ilustrador que eu sei que vai fazer aquela animação para o cenário e de repente tudo se constrói e claro que se fosse um outro dia com mais tempo era melhor era diferente não era melhor eu não sei se era melhor já não tenho certeza se era melhor se depois disto me sobra tempo para escrever aquilo que eu escrevo sem ser impolida pelo trabalho ou pelo deadline ou pelo não me aflige muito já me afligiu como na altura que eu dizia os meus companheiros aqueles que começaram a publicar quando eu comecei publicavam em algumas revistas estavam permanentemente diziam pai tu já não publica há muito tempo e eu própria dizia eu vou desaparecer eu vou desaparecer porque eu vou eu trabalho como coletiva mas não é verdade isso não é verdade e eu crio todos os dias eu tenho um trabalho que é um privilégio todos os dias eu escrevo todos os dias eu crio todos os dias eu concretizo a Capicula tem um poema assim tem uma música assim que é em cima de uma música da Elis Regina que ela diz com as mãos eu quero eu quero construir casas com as pedras que carrego com as mãos que uso para escrever é um bocado isto esta ideia da possibilidade de concretizar as coisas eu sinto-me feliz assim portanto não me faz falta quando me pedem poemas eu escrevo quando os amigos me encomendam poemas eu escrevo às vezes eu própria sinto que tenho que escrever escrevo mas outras vezes não estou a fazer outras coisas e estou a criar na mesma deixo a minha marca na mesma expresso-me na mesma eu sei que isto não é muito consensual o que eu estou a dizer mas é mesmo verdade e nascer e crescer no Porto influenciou de que maneira a sua escrita e a sua relação com os livros de frente para o coração de D. Pedro quero que não haja dúvidas o Porto é a minha cidade o Porto é a minha casa o Porto eu de facto há muitas frases fantásticas há uma antologia muito bonita que as quase fizeram há muitos anos sobre poetas do Porto nós fizemos um guia literário do Porto e fizemos tours literárias também com a cidade com um monte de gente atrás nós o Barco dos Livros nasceu no Porto eu nasci no Porto as minhas colegas nasceram no Porto eu vivo no Porto trabalho na Baixa do Porto o Porto é mais do que a minha casa é personagem das minhas histórias é é é paisagem é e é tudo é aquele Porto sujo e é o Porto agora turístico é o Porto é o Porto invadido pelos turistas que vêm escrever os nomes na Ponta do Luís vocês já viram isso? e eles vão lá com uma com uma com chaves e vão riscar na Ponte de Ferro na parte de Ferro da Ponta do Luís os nomes e eles vêm riscar coisas nas nossas pontes e portanto isso é é coisa mais bárbara com o Porto é ver-los arriscar os nomes sequer é nas árvores é nas nossas pontes é pá mas as cidades também são as cidades são tudo isto e lá está é ir à literatura e à poesia e perceber que isto já aconteceu antes e faz parte isso sossega-nos isso ajuda-nos mas eu não eu se pudesse não saia do Porto nunca quer dizer claro que ia viajar eu adoro viajar mas se eu puder fico aqui o Porto é minha cidade e da rica e interessantíssima história literária do Porto que você inclusive com suas colegas mapearam muito bem no mapa do bairro e tem outros projetos lindíssimos para outras cidades é assim das interessantíssimas histórias literárias do Porto fala partilha uma com nós com uma dessas saborosas que você foi descobrindo pelo por essa mapeamento olha tens tudo tens tudo até tens queres pancadaria queres sangue tem quem é arca d'água é arca d'água tens um duelo conhecidíssimo por razões literárias acho que foi ainda foi por causa do Feliciano de Castilha se eu estou se eu estou em erro entre o quem é que foi foi o Ramalho o Antero quem foi o Valdem que andou aí espadachim verdadeiro tem arca d'água mas eu acho que assim a coisa mais é assim é um caso eu acho que não é não é uma coisa muito desconhecida mas é uma coisa que eu gosto muito de fazer quando quando fazemos as tuas literárias é quando nos estamos a aproximar por exemplo da Torre dos Clérigos e eu leio o poema Amitamorfose do Sena eu não sei se vocês sabem mas esse poema é escrito para a Torre dos Clérigos é sobre a Torre dos Clérigos quase ninguém sabe então quando se lê quando se olha para a Torre dos Clérigos é uma coisa quando se lê metamorfose é outra quando se lê metamorfose em frente a Torre dos Clérigos aquilo cria um impacto a mata chora até eu fico com sabem aquela coisa de sentir aquilo a gente não sabe se se vê por cima da camisola o coração a bater de tão forte que é esse impacto quando ele diz para a minha alma eu queria uma torre como esta alta tão alta aí a gente olha para os Clérigos claro que isto é sobre os Clérigos mas nós não sabíamos ou o poema do Egito Gonçalves sobre os leões que é ali em frente à reitoria aquilo que é hoje a reitoria e nós vemos jorravam água todo o dia jorravam água os leões e nós olhamos para os leões e vemos aquilo e ele diz o Camilo parece que se vê ali da janela referindo-se à cadeia da relação que está tudo lá está tudo lá e acho que não é por acaso que os escritores têm essa relação com a cidade o Porto é um sítio muito especial é um sítio difícil às vezes para viver e para conduzir mas 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 ao mesmo tempo é um sítio que é carinho às pessoas e que as deixa ser livres mais livres do que noutros sítios não sei muito bem porque mas sim no Porto as pessoas sentem-se mais mais livres na sua na sua maneira de ser e acho que o Porto tem ficado cada vez mais cosmopolita também como é fruto de algum turismo não é todo mal mais recuperado e nós temos um escritório com uma vista maravilhosa para as virtudes portanto somos os primeiros a ver o novoeiro chega não pode ligar para o resto dos sítios da cidade e dizer vem novoeiro já temos aquela vista sobre o rio maravilhosa como não gostar de Porto não é? Pois e o que que você sente ao pensar no coração do rei? Epá não sei mas sabe uma coisa que me impressionou muito quando era miúda perceber que está ali e depois quando fiquei um bocadinho mais crescida percebi que estava mesmo ali está dentro de um frasquinho não sei se sabem mas está dentro de vários frasquinhos naturalmente acho que só abriram aquilo algumas vezes e se não estou em erro achado do que está na mesa do senhor presidente da câmara portanto é esta esta população que a cidade tem com aquilo há lá coisa mais bonita do que dizer epá o meu corpo vai para ok mas o meu coração o meu coração é desta cidade de facto é isso o Porto inspira óbvios e amores e não se entende não se entende de outra maneira e todas as histórias sobre o Porto já foram contadas em livros não não para isso temos o Germano que é de 90 anos e que ainda está aí a percorrer as ruas todas para contar o Germano é o verdadeiro herói da história da história do Porto e é uma pessoa com quem a gente aprende a gente aprende mesmo muito o Germano se o Germano escrevesse tudo aquilo que ele sabe eu não sei era põe-lhe um gravador à frente e deixá-lo e deixá-lo a falar mas ainda há muita história por contar e sobretudo o Porto é uma cidade que está que nunca morre o Porto está sempre vivo e está sempre a receber gente há muita gente que está no Porto e que não é do Porto mas na verdade no Porto somos 500 mil 200 mil pessoas talvez na verdade o Porto tem milhões de pessoas a circular diariamente mas no Porto vivem 200 mil pessoas é muito pouca coisa é a segunda cidade do país e mora cá há pouca gente mas o Porto renova-se sempre porque acolhe gente de todo lado hoje o Porto é uma cidade muito internacional temos os estudantes de Erasmus temos investigadores estudantes de todo lado e isso é bom porque isso traz uma aliás temos uma comunidade brasileira no Porto muito forte muito grande para a qual ainda não se deu muita atenção curiosamente mesmo no meio literário e artístico começa agora a aparecer algum interesse há um conjunto muito interessante de mulheres não é só no Porto mas em Braga também aqui nesta zona do norte você deve conhecer bem que tem porque sei porque nos estamos cruzados também em festivais e coisas e são mulheres que estão ligadas de alguma maneira à academia e que estão a produzir a poesia sobretudo nova tem coisas para dizer e é gente muito boa e é curioso que a cidade aceitou acho que elas hoje já são mais portuenses muitas delas do que alguns portuenses mas apesar de tudo ainda não estamos a refletir muito enquanto sociedade sobre o que isso significa e que mudanças é que é preciso fazer se calhar está na altura de pensarmos também nessa comunidade e em como integrar nós vamos hoje às escolas e vemos que um terço das turmas são de crianças ou nasceram no Brasil ou já nasceram cá mas os pais são brasileiros isso é é relevante temos que ok como é que integramos isto como é que passamos esta coisa sacanha e burra a falta de melhor palavra burra mesmo de dizer pois porque eles falam como é que era eles falam brasileiro falam brasileiro falam português do Brasil ah mas eles não falam não falam direito falam direito falam português do Brasil não estou a perceber qual é o tem outra maneira de falar temos que ser mais menos burros com a forma como lidamos com o outro sim só para que fique bem claro a nossa ligação é de coração porque o seu rei foi o nosso primeiro imperador afinal de contas estamos consanguinamente ligados é verdade há pouco tempo a Manu a Manuela Bezerra dizia publicou um texto fantástico ali pelo meio ela dizia língua de Camões Camões que se cuide que venha tipo não é? esta ideia da língua vamos cristalizá-la senão é para garantir que ela morre é só se for não é? porque é ninguém é dono dessa língua mais ela é língua de se for pensar ela é língua de muitos milhões de pessoas não é graças aos portugueses isso garantidamente esses milhões todos porque nós não insistimos nós somos muito poucos e portanto está na altura de abraçarmos isso e há por exemplo a Fresca a editora a chancela editorial por exemplo da Poetria tem publicado jovens mulheres que escrevem poesia e outros e portanto isso está a aparecer e acho curioso que os jornais e que as revistas ainda não têm inclusive o setor cultural não tenham percebido que há aqui uma mudança a acontecer mas é é mesmo assim não é? é assim que que bom que bom que você está atento porque eu acho que é enriquecedor para todos os lados e e como eu muitas vezes digo também o Brasil está abertíssimo para ler os portugueses eu tenho publicado alguns autores portugueses no Brasil e nós somos muito curiosos e nós somos 220 milhões abertos a lê-los a conhecê-los não há nenhuma barreira que nos impeça de estarmos mais próximos né? é isso só temos que vencer alguns preconceitos que nós temos e a primeira pergunta a fazer é perguntar de onde é que eles vêm não é? de onde é que eles vêm e a arte é uma maneira excelente de de desfazer esses preconceitos sim sim podemos ouvir ouvi-la mais uma vez ler seu poema eu vou ler aqui um antigo já não já não já não leio este há muito tempo mas é um poema que dá que dá um mote para o o meu último livro de poesia que foi publicado que era o Nunca ao Mar já não existe em lado nenhum afinal é você tem três títulos já né? tenho e eu devia publicar agora mas eu ando sempre a diar tenho tenho intercidades tenho este e tenho plasticidades como disseram recentemente que encontraram na Vandoma portanto é muito bem não é para qualquer um muito bem e eu perguntei compraste? não não comprou não tenho amigos assim e portanto vou ler um poema do Nunca ao Mar que dá o mote a este a este livro que é um livro de amor e que se chama Poema Ilha pode ser? se estiver a ser muito longo podem me dizer interrompam-me façam o sinal porque assim aliás este livro é dedicado ao Miguel ao Miguel que é Ilha Casa Laranjeira Sorriso e o Mar Perfeito Poema Ilha Nunca ao Mar Fiema foi tanto cidade que se cruzassem à tua porta nossos barcos nunca ao Mar mas antes a Maré tão perto de ser outra um mundo quadrado de navegada depois do amor vir dar à costa e contagiar o teu corpo de ilha como um bocejo a imagem a extraordinária que és tu nunca ao Mar Fiema ao largar o ferro rasgar o vento e abraçar o rio haveria um Deus nas linhas apertadas ligo linhas em voo rasando sobre a água a promessa de estar ancorada em ti comprido o que esse rio fosse aqui entre os outros tudo agora sente a tua falta voltam-se ondas sobre os teus olhos a tua voz faz reventar os ossos e sobra um eco vibrando no colo da promessa que fui eu Fiema nem tanto ao Mar nossos barcos que são um segredo como se fossem medo e nós tão pouco neles que deles não fizemos morada nem tanto à terra teu coração as a recua não mais escrever o barco Fiema que esse teu mar de pássaro não serve para voar fica-te pelo corpo de ilha empurrando costa batendo a cidade falando em gaguejos de luz aos navegantes o teu farol biográfico urgente intencional nunca o Mar Fiema antes água de onde virem chover meus sonhos antes o mar avistado ser pouco para a minha sede e no meu peito de chegar arder a quina da onda de partida e a chuva cair neste ângulo tão perfeito em que ouço soprar um outro vento continental Muito, muito, muito belo Olha, eu já tenho duas perguntas aqui da nossa audiência vou apresentar as duas para você aqui Uma é da Luciana que pergunta assim O amor é o seu principal tema e uma outra da Natália que tem a ver um pouco com isso Seus versos dialogam com os ideais feministas? Então Eu por acaso acho que as duas perguntas nada têm a ver uma com a outra Vou já explicar porquê Se o amor é o meu tema é um dos meus temas principais de escrita não O amor é um dos temas principais do meu trabalho Eu tenho uma obsessão nos textos que crio e nos livros que procuro ler e na reflexão que procuro fazer Eu vou sempre ter ao mesmo sítio Não são as coisas que me levam ao mesmo sítio Sou eu O que está em comum sou eu O meu cérebro está programado para procurar resposta para uma pergunta E é engraçado que dizem que todos os poetas passam a vida toda a escrever e todos os escritores escrevem toda a vida a mesma coisa de maneiras diferentes porque escrevem sobre a mesma coisa Não sei se será exatamente assim Eu julgo que algum dia me vou libertar desta ideia que eu procuro Mas eu escrevo muito sobre a minha infância Escrevo muito também por causa da minha história pessoal Escrevo muito sobre a minha infância Escrevo sobre essa impossibilidade de regresso a um local a um lugar de origem que é um bocado é um bocado literatura de exílio sem o cérebro Mas é um bocado isso é sobre isso que eu escrevo Quando eu escrevo eu regresso quase sempre escrevo eu sobre o que escrever à casa da minha infância O ser mulher a maternidade os desafios que esta sociedade que é eminentemente patriarcal se nos impõe só aumentam essa essa esse foco porque porque eu antes de mais sou sou mas sou enquanto mulher e sou enquanto criadora sou enquanto mãe e acho que hoje vivemos num mundo um bocadinho melhor do que ele já foi acho que no futuro vivemos num mundo mil vezes melhor não tenho dúvidas também sei que aquilo que eu não fizer vou deixar para a minha filha fazer vou deixar para ela resolver e eu não quero eu já sei que não vou poder resolver tudo mas eu quero tentar resolver o máximo possível porque o que eu deixar para resolver o que eu deixar passar de cada vez que eu estiver numa fila para comprar um bilhete para qualquer coisa e ouvir uma boca machista e eu não disser nada eu primeiro vou estar a perder uma oportunidade de educar pelo exemplo que é uma coisa que a maternidade também me trouxe a gente deixa de poder atravessar na passadeira no vermelho porque há alguém que está a ver e está a aprender mais com o exemplo do que com qualquer outra coisa que se diga inclusivamente com os nossos erros muito com os nossos erros também e depois eu vou deixar eu vou deixar passar alguma coisa e vou deixar para ter que ser ela um dia a resolver e recentemente isso tem sido um tema de muita discussão mesmo dentro do barco dos livros mesmo com outras colegas com outras mulheres portanto sim sim isso é uma preocupação o mundo tem que mudar o mundo está a mudar o mundo não vai mudar mais depressa por muito que nós quiséssemos também temos que dar tempo ao mundo para se mudar para acomodar tudo aquilo que nós lhes estamos a exigir mas se isto fosse fácil não era para heróis não sei se responde à pergunta não olha eu acho que você deixou-nos com indagações muito positivas com a sua resposta ainda bem mas eu não tenho grandes respostas para isto na verdade mas eu agradeço eu inclusive quero aproveitar esse momento já preparar para você pedir para você para preparar um poema para finalizar para nós perguntar se o Crisóstomo se a Sônia essas outras pessoas que estão aqui conectadas querem colocar uma pergunta no Zoom eu sei que tem muita gente nos acompanhando pelo Facebook então antes de finalizar se alguém quiser se manifeste eu aproveito para agradecer mais uma vez a Cristina ao Centro Cultural ao Instituto Politécnico de Coimbra pela oportunidade de enriquecernos nessa conversa nesse projeto agradecer você Minês foi maravilhosa a nossa conversa o encontro para deixar-nos com vontade de conhecê-la mais sabe de conhecer sua poesia conhecer suas ideias participar dos seus projetos muito obrigado muito obrigado muito obrigado está a ser fantástico Cristina então se você vamos acabar então com o poema da Minês não é? sim sim então sim ainda para mais com a voz bonita que a Minês tem portanto eu vou falar primeiro que é para depois deixar a voz da Minês a sonoridade da voz da Minês invadir-nos a mente e o coração e gostei gostei muito desta conversa acho que foi uma conversa não só de uma escritora de uma poeta de uma empreendedora mas de uma mulher que olha para o mundo e quer intervir no mundo de uma forma muito positiva olhando para aqueles que estão à sua volta há poucas pessoas assim hoje em dia mas era bom que seguissem o exemplo da Minês e que fizéssemos todos um pouquinho porque eu concordo com a Minês se todos fizermos um bocadinho naquilo que está à nossa volta o mundo será melhor de certeza um dia Minês muito obrigada pela sua presença aqui por ter aceito conversar connosco obrigada mais uma vez Wagner pela excelente mediação que fez obrigada quem esteve connosco no Zoom e no Facebook e antes de deixar a palavra à Minês para terminarmos com o poema dela queria só lembrar que estaremos cá na segunda quinta-feira de janeiro com outra pessoa também com certeza para termos uma boa conversa obrigada Minês feliz Natal para todos aproveito para vos desejar um feliz Natal e que o próximo ano seja bem melhor que este nós dizemos sempre a mesma coisa que há tempos dizia minha filha eu antes de entrar em 22 eu gostava de ver o trailer para ver se a coisa é melhor mas mesmo sem ver o trailer eu espero sinceramente que o próximo ano seja melhor com mais liberdade para fazermos aquilo que achamos que devemos fazer numa perspectiva de intervenção no mundo Minês obrigada ficamos consigo muito obrigada saúde vamos ler Minês Castanheira foi um privilégio só para terminar só queria dizer uma coisa é que o as coisas que a gente faz com amor essa que é essa coisa que faz assim meio pirosa né mas é verdade as coisas que a gente faz eu acho que na minha idade já posso dizer essas coisas eu acho que essas coisas têm um efeito espetacular que é que é é contagiante a alegria é contagiante e portanto quando andamos por ela já não estamos sozinhos a sério isso é o contexto então só para o trabalho não vou ler um poema vou ler o vou ler um texto sim há uns tempos este texto que eu escrevi antes da pandemia espera aí então então me perdoe desculpe fale desse livro brevemente para nós não isto é a morte do artista e esta é a quarta a quarta eu acho que acho que a malta não se vai zangar se eu ler mas é a quarta edição da morte do artista que é uma revista temática este número é dedicado a Adriana qualquer outro tem textos fantásticos e não só tem contribuições de várias áreas e vale a pena vai mesmo a pena comprar a revista eu acho que ela praticamente foi vendida em lançamentos mas também está no site online olha eu vou fazer publicidade tem que ir lá a morte do artista é mesmo um projeto muito bonito e tenho aqui um texto eu não sei se ela é muito grande é muito grande falarem não? dá para ver dá para ver também se precisar se precisarem corta o meu pio eu não levo mal muito obrigada mais uma vez por tudo um feliz Natal o próximo ano vai ser vai ser melhor tenho certeza de perguntar muito obrigada foi espetacular estar aqui não gostou nada eu estava cheio mesmo gostou nada obrigado muito bom obrigado nós somos boas pessoas para responder eu não me lembro do nome de alguém que falou sobre o feminismo e sobre se a escrita era foi a foi a Natália a Natália exatamente e este texto chama-se Cove Coração ou Autorretrato em Rosetta com Vivian Meyer ao fundo ela escreve a flor depois aguarda que lhe murchem as pétalas uma e outra vez executa o milagre do poema juntando tinta ao interior da mão já amarelo reencontrando a cada dia a solidez da caneta com que fluem as palavras os seus poetas assistem do alto das pateleiras ela cega o verso como quem apara a couve farta e útil a faca reaproveita tudo o que representa no desalinho ponderado da mesa e da língua faz da tábua enfarinhada um ensaio sobre a escrita ela afasta personagens como quem sacode o pó invisível do sol sobre os lençóis num gesto decidido deixa passar encocadas as suas vidas sinuosas os seus cotidianos episódios observa-lhes a banalidade da fresca cozinha escrever é como saber instintivamente onde colocar cada pé para subir à árvore ela mede a mistura caseira com a alma desprezando os instrumentos de contenção e encadeia as palavras em pequenos doces mantém a métrica na lâmina é uma domadora de palavras perante a plateia viva as mãos vão enrugando tão devagar que a acumulada tensão dos vínculos é quase imperceptível aos olhos mais habituados aos seus movimentos e no entanto por vezes o tempo passado surpreende-nos entre sorrisos se nós conhecêssemos hoje o que na pele resultou todos esses anos não seria uma novidade feita de linhas a acomodar na superfície lisa de dias sei cada vez mais e cada vez menos sobre ela e muito embora não deseje deixá-la partir encontro o conforto na ideia de que a visitarei sempre no seu esboço inicial desafiando a gravidade os campos não são assunto do poema ainda que todos lhes plantem árvores as formas que encontramos para existir antes e depois da realidade do corpo o espaço inexato que este nunca chega a ocupar totalmente na duração dos campos também não são assunto dos homens aos homens pouco interesse ao coração da cor cumpre-nos aventar as folhas grossas e banais que compõem a roseta infinita da sua intimidade é delas esta terra macia sem que ela lhes pertence debaixo da areia onde há mais areia ainda aguardam-nos as sementes dissolvendo as fronteiras do mundo muito se perde quando se reencontra aos mortos mas sustenta-se a memória nos grãos que é feita à nossa raiz e se é por ela e não por nós que os mortos regressam escrevê-los parece ser tanto uma razão de memória como de vida ela deixa murchar todas as flores as flores não sobrevivem à punição do idio existem na sua intraduzível experiência de ser doméstico não domesticado liberta de beleza mas nítida na sua identidade a silhueta da flor reverbera na janela dos tempos de uma pequena cozinha de palavras e sol quando se deixa cair na paisagem esse corpo quase perfeito que ela oferece ao cereal ondulante não responde a pergunta alguma ele é a pergunta por isso é sempre sobre ela que eu escrevo e é o seu autorretrato que eu encontro ao fundo dos instantâneos que tirarei de mim próprio o espelho erguido em movimento o sorriso presente de Vivian Mayer na superfície dos dias longe do ponto do foco mas dominando toda a imagem no milagre do poema como quem regressa à terra fundo na mesa terra e língua obrigado